Música Oi gente! Nesse vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais que são os meus equipamentos que eu uso pro meu trabalho, né? Pra gravar vídeo, pra fazer foto, pra editar, enfim. Música Eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu uso, mas não quer dizer que você aí que quer começar um canal, que quer começar um blog, tenha que ter tudo isso, entendeu? Porque quando eu comecei eu não tinha nada disso. Eu tinha minha câmera só, mas não tinha lente, não tinha microfone, não tinha mais nada, só tinha uma câmera. E ela nem era tão boa pra vídeo, né? Eu usava mais pra foto. Tanto que alguns vídeos do início do canal eu gravava com o celular. O meu vídeo de inscrição pro Desafio Médio foi gravado do celular e eu lembro que a iluminação que eu usei foi aquelas luminárias de escritório, assim. Daí eu coloquei uma toalha branca pra rebater e pronto, meu amor. Então eu acho que você também tem que usar a criatividade, né? Você tem que saber usar o que você tem. Então desde quando eu comecei a trabalhar e ter o meu dinheiro, né, do blog, do canal, eu comecei a investir muito em equipamento pra melhorar o meu trabalho e conseguir trabalhar cada vez melhor. Outra coisa que eu queria comentar é que eu lembro que eu comecei o blog e eu tinha só a câmera, como eu falei pra vocês. Só que aí eu queria comprar outras lentes pra fazer umas fotos e vídeos mais legais e eu queria também ter mais coisas de maquiagem porque eu quase não tinha. Daí o que que eu fiz? Eu tinha uma câmera, daí eu comecei a fazer uns mini ensaios das pessoas, né, e comecei a juntar grana. Aí com essa grana eu comprei maquiagens e eu começava a maquiar as pessoas que eu fotografava. E com o dinheiro que eu juntei eu comprei as lentes que eu queria. Então assim, eu acho que uma coisa leva a outra. Você tem que estar sempre trabalhando. Então não desiste, sabe? Se você quer uma coisa, corre atrás, trabalha, se dedica. Porque é isso aí, a gente tem que fazer acontecer, né? Se a gente quer uma coisa, a gente tem que correr atrás. É isso que eu acredito. Mas enfim, chega de blá 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 aqui no final. No final, ó, no início. Já tô doida, gravei tanto vídeo hoje, gente, que eu já tô, não sei nem o que que eu tô falando mais. Mas Ana Todo Dia é isso, né? Ah, falando nisso, tá tendo vídeo novo todo dia aqui no canal. Se inscreve, ativa o sininho porque esse mês tem Ana Todo Dia. Então vamos acompanhar todos os vídeos. A minha câmera que eu tenho atualmente é a Canon T6i. Ela é perfeita pro que eu faço, assim, inclusive é a que eu tô gravando esse vídeo agora. Eu acho a qualidade do vídeo dela incrível. Ela é Wi-Fi, então eu consigo levar ela pra algum lugar. E aí eu consigo passar a foto dela pro meu celular e isso é bem legal. Então isso foi perfeito pra mim. Muita gente me pergunta, Ana, qual câmera eu devo comprar? Mas eu acho que cada um sabe a necessidade que tem, né? Às vezes você não tem necessidade de ter uma câmera com o visor que gira. Às vezes você não tem necessidade de ter um Wi-Fi. Daí você também tem que ver qual a lente que vai ser melhor. Mas eu acho muito difícil eu indicar uma câmera, sabe? Eu não sou fotógrafa, eu não entendo. Mas eu amo a T6i. Eu amo muito, muito, muito essa câmera. E essa alça de bolinhas que vocês estão vendo, eu comprei ela no Mercado Livre. Gente, eu não vou deixar os links das coisas que eu comprei aqui pra vocês. Quer dizer, algumas coisas eu posso deixar. Tipo, essa alça de bolinha chegou super confiável. Então eu vou deixar aí pra vocês. Porque algumas coisas eu nem lembro mais onde eu comprei. A câmera, por exemplo, a Yuli comprou pra mim em São Paulo. Saiu por um preço bem melhor. Mas o que eu tiver o link, né, que foi pela internet, eu deixo aqui na descrição do vídeo. Pode ser? E essa lente que tá aí na câmera que vocês estão vendo é a 18 a 55 milímetros. Ela já vem na câmera. E essa câmera que eu comprei, ela vem com essa lente que é STM. Ela foca automaticamente no vídeo e não faz barulho. Então se eu quiser chegar aqui, ó... Nossa, ai meus poros! Meu Deus! Se eu chego aqui, ó, e coloco a mão, ela foca a minha mão. E outra lente que eu uso muito é a 50 milímetros. Na verdade, eu não uso ela tanto porque eu não tenho muito espaço pra gravar. Ela é uma lente fixa, ela não tem zoom, mas ela só fica ali no 50. Só que ela é uma lente que fica bem clarinha e com o fundo bem desfocado, sabe? Do jeito que a gente gosta. Pelo fato de ser 50 milímetros, eu preciso de uma distância maior pra poder gravar com ela, né? Porque daí eu tenho que estar mais distante e tal. Por isso que eu não consigo usar ela tanto. Porque o cantinho é desse tamaninho, né? Aqui é pequenininho e eu não consigo usar tanto. Mas pra filmagem externa fica incrível, sério. Ela é muito maravilhosa. Agora eu vou falar pra vocês da Canon G7X, que eu comprei ela no final do ano passado. E foi uma das melhores compras que eu já fiz. Gente, que câmera é essa? É a câmera que as youtubers todas estão usando agora. É a nossa queridinha câmera de vlog. Mas na verdade eu uso ela pra gravar todo tipo de vídeo. Ela é uma câmera pequena. Sabe aquelas câmeras compactas, assim, que a gente usava uns anos atrás? Com qualidade de uma câmera grande. A qualidade dela é incrível. Ela desfoca o fundo. Ela tem o visor que vira, assim. Então eu consigo gravar vlogs e me ver, sabe? Então ela é perfeita. Tanto que quando vocês assistem os vlogs e aí vocês veem que estão com uma qualidade bem boa, é dessa câmera. Eu super indico ela. O áudio dela também é muito bom. Assim, ela não é uma câmera muito barata. Se você for dar uma pesquisada nos preços, você vai ver que mais é um investimento que vale muito a pena. Assim, sério. E tem a minha GoPro que eu comprei esse ano. Eu tinha colocado as minhas metas. Que eu queria muito comprar uma GoPro. Porque eu queria muito algo que fosse pequenininho, igual a GoPro. E que fosse a prova d'água, né? A GoPro vem com a capinha prova d'água. Ela é uma câmera própria pra esporte. Eu ainda não consegui usar ela muito. Porque eu ainda não fiz viagens mais, assim. Praia, ar livre, piscina, clube. Mas a GoPro não é um equipamento tão necessário. Mas é uma coisa diferente, né? Se você gosta... Tem gente que faz muito vlog, que viaja muito. Daí eu acho que fica incrível, assim. O tripé que eu uso pra gravar normalmente os vídeos. Esse tripé maior que vocês estão vendo. Ele não é daqueles tripés bem profissionais. Tanto que eu já tive um parecido com esse no inicinho do vlog. Daí ele quebrou. Aí, depois eu fui e comprei um igual esse que vocês estão vendo agora. E ele quebrou mês passado, eu acho. E é esse que vocês estão vendo agora. Ele é o novo. Então esse tripé, ele não dura muitos anos. O meu outro, acho que durou uns 3 anos. O primeiro durou uns 2. Mas assim, eles são muito bons. Não são tão caros quanto os tripés profissionais. Que são caríssimos. Ele é do jeito que eu preciso, sabe? Ele fica grande, assim. Dá pra eu filmar mais de cima, dependendo do jeito e tal. Amo esse tripé. E ele não é muito pesado. Ele é leve. Também falando de tripés. Recentemente eu recebi esse tripé pequenininho. Da Banggood. Que assim, salvou minha vida. Nele eu consigo colocar a minha câmera G7X. E também o meu celular. Então assim, pra fazer vlog. Ele tá sendo maravilhoso. Porque além dele dar mais estabilidade. E é pequenininho, né? Ele dobra aqui e tal. Então ele é muito prático. Eu acho que vale muito a pena, né? Ele é baratinho e tal. Até mesmo se você não tem grana pra comprar a câmera agora. Você investir nessas coisinhas baratinhas. Daí você consegue gravar com o seu celular. Ter mais apoio e tal. Agora vamos falar de iluminação. A primeira iluminação que eu tive. Iluminação de verdade. Foi a softbox. Eu tenho uma softbox só. Tem pessoas que geralmente tem duas, né? Colocam as duas aqui do lado. Mas a primeira iluminação que eu tive foi essa softbox. Ela é bem grande. Tem sete lâmpadas aí dentro. Só com ela eu já consigo fazer uma iluminação maravilhosa. E aí depois eu comprei o ring light. Que é esse círculo cheio de lâmpadas. Tem pessoas que fazem em casa e tal. Eu pedi pelo Mercado Livre. Eu não vou indicar pra vocês. Porque ele não veio tão bom. Ele veio meio mal feito, assim. Então eu prefiro não indicar. Mas eu amo ring light. Porque agora, como eu tenho a softbox e o ring light. Eu consigo usar as duas. E o ring light é incrível porque dá aquele efeito das gringas, né? Fica um círculozinho no seu olho. Então pra fazer vídeo de maquiagem fica lindo. Eu acho que a duplinha. Você ter uma softbox e o ring light é perfeito. E o microfone que eu uso é o microfone direcional da Rode. Ele é muito bom. Ele é um microfone direcional que você encaixa na câmera. Aqui agora, no momento, eu tô usando ele. Eu gosto bastante do áudio dele. Só que se eu tiver muito longe, ele não fica tão maravilhoso, né? Porque daí, né? Vai captar outras coisas além da sua voz. Sua voz vai ficar meio distante. Mas quando eu tô gravando mais próximo, eu amo gravar com ele. Mas se eu tiver longe e não for gravar com ele, eu gravo o áudio do celular. E eu acho que fica lindo. Só que, recentemente, eu ganhei um microfone da Salon Line. Um microfone de lapela. E aí, eu fiquei super feliz. Eu ainda não aprendi a usar. Mas eu quero começar a usar o de lapela futuramente. Pra o áudio ficar mais profissional ainda. E já falando em celular, o meu é o iPhone 7. Eu também ganhei ele da Salon Line, né? No encontro em Guarujá. A gente ganhou. Ai, ficou tão lindo. Assista um vlog aí depois. E a qualidade da câmera é maravilhosa. A qualidade do áudio é incrível. E eu tô falando do celular porque ele também é meu equipamento de trabalho. Eu uso pra fazer fotos, vídeos, stories, tudo. E eu também uso pra resolver as coisas, né? Responder e-mail e tudo mais. E agora eu vou falar um pouquinho sobre cartão de memória e bateria. Chegou hoje a minha bateria nova da G7X. Eu não mostrei no videozinho porque, quando eu gravei, ela ainda não tinha chegado. Mas eu tenho bateria extra da T6i e também da G7X agora. E eu acho que isso é fundamental. Eu já sofri muito de tá gravando um vídeo e a bateria acabar, ter que esperar carregar. E isso é horrível. Eu falei, não, preciso ter bateria extra. Então se você trabalha com isso, né? Se você é youtuber e tal. É sempre bom você ter bateria extra pra não te deixar na mão. E os cartões de memória que eu uso, eu tenho um de 64, mas que tá na GoPro. E tenho um de 32, um de 16 e um de 8. Esses cartões, alguns vieram nas câmeras, outros eu comprei. Mas eu acho que é bom você ter cartões extras, né? Pra não acontecer a mesma coisa da bateria. O cartão é mais tranquilo porque, dependendo de onde você tivesse, consegue descarregar. Mas é uma dica que eu dou pra vocês. Tenha cartão e bateria extra porque aí você não fica na mão. Ah, e falando em bateria também, eu tenho esse carregador portátil do meu celular. Ele não é tão maravilhoso, às vezes ele fica meio doido. Mas outra dica também que eu dou é você ter uma bateria extra pro seu celular. Ainda mais a gente que trabalha com isso, eu tô sempre com o meu celular na mão. E às vezes a bateria acaba e é bom ter a bateria extra na bolsa que já me salva bastante. E o meu computador, gente, que é uma conquista, assim, foi uma das conquistas mais emocionantes pra mim. O meu é um MacBook Pro 13 polegadas, sem retina. Eu comprei ele no início do ano passado. Foi um dos primeiros equipamentos, assim, que eu investi mais, assim. E foi uma coisa que veio, assim, na hora certa. Porque o computador que eu usava já tava muito velho. Eu lembro que quem me acompanha, mais ou menos, em 2014 e tal, que era a época que eu tentava postar mais vídeo. Só que eu tinha muita dificuldade por causa do computador. Futuramente eu quero comprar o iMac. É uma das coisas que tá na minha lista, assim, de metas, de coisas que eu quero adquirir. Porque é um MacBook. É muito bom? É. Só que como eu fico, às vezes, o dia inteiro mexendo, ele começa a esquentar muito. Como vocês sabem, né? Um notebook, querendo ou não, é um notebook. Não é um computador, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu espero que tenha sido válido, assim, como uma dica pra vocês, né? Eu contei pra vocês o que que eu tenho. Tudo que eu tenho hoje eu gosto muito, assim. Eu acho que me ajuda muito no meu trabalho. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações. Porque esse mês tem vídeo novo todo dia. E me conta aqui nos comentários também o que que vocês acharam. Então é isso. Um beijo e tchau! Até amanhã! Tchau!